Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia, caralho É o bicho, hein? Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Nananá, vai Oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava de quatro até sua xereca inchar E eu lambia tua xota até fazer tu gozar E além de tudo tu que quis terminar E além de tudo ela quis me largar E hoje em dia não dá, caralho é CK, vai Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Nananá, vai Oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Então solta a batida seca, então vai E aí, seca, solta a batida e de novo E as meninas com pontinho na mente cantar Que é do gordinho gostoso, beijo no gordo Nananá, ô nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, ô nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Nananá, ô nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava de quatro até sua xereca inchar Que eu lambia tua xota até fazer tu gozar E além de tudo tu que quis terminar E além de tudo ela quis me largar E hoje em dia não dá, caralho eu sei cá, vai Nananá, ô nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, ô nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Nananá, vai Nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, ô nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Então solta a batida, seca, não solta, não vá E aí, seca, solta a batida e de novo E aí, meninas, com pontinho na mente, cantar que é do gordinho gostoso Beijo no canto Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado